Na manhã desta quarta-feira, dia 2 de maio, o Sindicato dos Professoras da Rede Municipal de Ensino, Simpima, realizou uma entrevista coletiva sobre a Assembleia Geral, que será realizada amanhã, quinta-feira, dia 3 de maio, às 18h, na sede do Sindicato, na rua 7 de setembro, número 817, Centro. A presidente do Simpima, professora Márcia Abdala, falou à imprensa napolina. Professora Márcia, os professores, historicamente, em Anápolis, eles já foram vivos de muitas mudanças com relação aos servidores públicos, ao funcionalismo público. No caso, vocês têm a perspectiva de uma greve, da possibilidade de uma greve. Essa possibilidade de greve significa que os professores estão dispostos a ir até o final para conquistar esses direitos que vocês dizem que foram retirados? Sim. Nós tivemos, no dia 26 de abril, no dia da paralisação, uma deliberação, ali naquele momento foram colocadas algumas propostas, e a proposta viável pela aceitação do estado de greve. Estaremos realizando amanhã, dia 3 de maio, uma Assembleia Geral, uma Assembleia Extraordinária, unicamente para estar decidindo a greve geral por tempo indeterminado. Os professores reivindicam, o sindicato reivindica a composição completa do piso salarial. Quero deixar claro aqui que a Lei nº 11.738, que estabelece o piso nacional, que ela é datada de 2008, ela estipula um piso para o professor de nível médio. Mas, no mesmo tempo, ela assegura na Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal, que haja valorização profissional, que os municípios tenham os seus estatutos, os seus planos de carreira. Inclusive, o nosso foi aprovado no ano seguinte, em 2009, com a valorização dos professores, com a correção na porcentagem para todos os integrantes do quadro. Então, o valor que for do índice para o professor de nível médio será para toda a categoria. Então, o que nós reivindicamos é que seja cumprido aquilo que está na lei, aquilo que está no nosso estatuto, na Lei nº 211, de 2009. Essa questão do piso nacional, qual é a pendência que está existindo? Nós tivemos o índice divulgado em janeiro, no início do ano, de 6,81%. Isso a nível nacional? Isso a nível nacional, para todos os professores da rede pública, municipais e estaduais de todo o Brasil. Em conversações com o prefeito, naquele momento obtivemos apenas 2,95%, que foi o índice de correção da inflação. Como eu bem disse, o Plano Nacional de Educação, ele estabelece que haja uma equiparação salarial dos professores aos demais trabalhadores com nível compatível, escolaridade, nível superior, pós-graduação. Então, estabelece aí um percentual de ganho real para equiparar o salário dos professores. E o que nós estamos exigindo é que seja cumprido esse índice de 6,81%. Diga-se de passagem, o menor índice desde a aprovação da Lei do Piso, em 2008. A professora estava prevista agora para abrir uma negociação com o prefeito. Semana passada teve uma reunião. O que foi decidido com o prefeito? Bom, nós tivemos, nesse inteirinho, após a realização da Assembleia, dia 4, duas reuniões com o prefeito. Uma no dia 18, de abril, e outra no dia 25, véspera da nossa paralisação. A primeira reunião, a gente não tratou de nenhuma pauta específica, mas no dia 25 foram colocadas algumas situações. E, mais uma vez, o prefeito reafirmou a impossibilidade de estar concedendo a reposição na íntegra, argumentando sempre a questão do índice do limite prudencial. Então, os professores não estão contentes com os rumos dessa negociação, como a situação está sendo colocada. O prefeito, a administração pública, sempre se resguarda nessa questão do limite prudencial. Nós argumentamos, no momento, inclusive, a questão que já tinha sido abordada antes, que agora, em abril, com a entrada do recurso da Folha, os 19 milhões da venda da Folha para a Caixa Econômica, com a entrada de IPTU e outros impostos que estariam vindo para o município, nós teríamos condições de estar negociando a reposição. Agora, sentado à mesa, o prefeito diz que todas essas questões que entraram não fizeram quase diferença nenhuma no índice. Então, nós pensamos que parece que a arrecadação de Anápolis é um saco sem fundo. Entra o dinheiro e você não sabe para onde vai. Então, nós precisamos de transparência, nós queremos que os nossos direitos sejam cumpridos, nós queremos valorização, nós precisamos de educação de qualidade, nós precisamos de escolas que recebam os recursos de forma regular. Nós temos aí a lei do PAF, que estabelece até quatro parcelas para as unidades escolares. O que a gente tem percebido é que elas têm recebido apenas uma. As escolas têm funcionado de forma precária, falta servidores, falta vigias, falta achas, que é as pessoas que fazem serviço de limpeza e alimentação, faltam cuidadores, faltam auxiliares de educação, falta segurança física, emocional e financeira para os trabalhadores municipais de Anápolis. Professora, a prefeitura coloca pela propaganda oficial que houve um reajuste de, no mínimo, 7% do funcionalismo público municipal. Qual é a posição do Simpma diante dessas declarações que vêm sendo feitas pelo próprio prefeito Alberto Naves? Bom, adoro esse tipo de comparação. Sou professora de matemática e a comparação é muito relativa. Quando se compara na propaganda que ele mesmo fez, ele fala desse percentual em 2017. Ok, 2017 acabou, ponto. Estamos em 2018. O índice foi 6,81 e nós recebemos apenas 2,95. Quando ele compara salários também, é interessante a gente avaliar. As comparações são feitas sempre tentando jogar por baixo o salário do professor, nivelar por baixo, comparando com municípios, com estados que não cumprem a lei do piso, estados e municípios que não cumprem a lei. Então, eu gostaria que houvesse uma comparação com municípios, com estados que cumprem, com países que cumprem. Nós temos aí o Maranhão, que foi aprovado agora no mês de março, o maior salário para o professor iniciante do Brasil, com R$ 5.570,00, para uma carga horária de 40 horas. E ainda tem muito mais. Então, se vamos comparar, vamos comparar com lugares que estão melhor. Nós queremos ampliar direito, nós queremos a valorização, nós não queremos nivelar a educação municipal de Anápolis por baixo, nós queremos é crescer. E é disso que nós precisamos. Que as imagens que venham sobre a educação municipal de Anápolis sejam sempre melhores do que foram ontem. E nunca comparando de maneira ruim, de maneira negativa, dizendo que fez muito, comparando com municípios e estados que fizeram pouco ou nada. A tendência é de greve, presidente? Bom, há um grande indicativo de que seja greve. Mas eu não posso precisar disso agora, porque é só a Assembleia para ter essa definição. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Jocelene, que já foi presidente desse sindicato, dessa casa. Professora Jocelene, a senhora acompanhou várias mobilizações e várias greves. Nesse período de conquistas, a senhora já observou, já viu cortes desta natureza, como vocês têm observado, em algum desses momentos houve cortes? Na verdade, eu posso te dizer que já vivenciei um período negativo para a categoria dos professores da rede municipal, em governos que não foram eleitos pelo povo. Na década de 90, nós tivemos um governante que realmente não respeitava e não valorizava o professor. A partir de 2009, nós, professores, conquistamos uma lei, que é a Lei Complementar 211, de 2009, que é o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério de Anápolis. Hoje, nós, professores, estamos muito revoltados, porque estamos lutando para que a lei seja cumprida em Anápolis por um governante que é professor, aliás, se diz professor, ele é um empresário da educação, ele não é um professor legítimo que está lá na sala de aula de alfabetização, que está na sala de aula da educação infantil. Então, esse governante que, infelizmente, foi eleito pelo povo, e nós temos que respeitar o eleitor, ele está aí simplesmente não cumprindo a conquista da categoria. Não queremos, como a professora Márcia acabou de dizer, não estamos lutando para conquistas maiores, estamos lutando para manter aquilo que nós conquistamos de luta por várias décadas. Ficamos de 1985 até 2003, trabalhando em estatuto que foi aprovado em 2009, e agora chega um senhor, que é um professor, e não cumpre esse estatuto. Não cumpre esse estatuto porque a reposição do piso, a lei é federal, mas o município regulamentou, então o município é obrigado a cumprir, é a lei do piso salarial do professor, a titularidade está dentro do nosso estatuto, as progressões, a progressão vertical, a progressão horizontal estão dentro do estatuto, e esta lei não está sendo cumprida. Então, infelizmente, hoje nós estamos lutando para garantir as conquistas adquiridas pelos professores. Infelizmente, nós estamos aqui hoje, à véspera de um movimento grevista para que se mantenham os direitos adquiridos da categoria. Ao final da entrevista, a professora Marcia Abdalla fez uma retórica à propaganda apresentada recentemente à população anapolina na televisão. Você não acha justo os professores fazerem reivindicações e exigir o cumprimento da lei? Você acha justo trabalhar dobrado e só receber no mês seguinte? Você acha justo a referência do índice do piso salarial nacional ser 6,81% e os professores terem apenas 2,95% e terem que se contentar? Você acha justo as escolas e semês funcionarem com precariedade, poucos recursos financeiros e humanos, falsos servidores, auxiliar de educação, cuidador, intérprete, vigias? Música